Redação 11, você sabe o que é paralelismo? Vamos testar. Frases que respeitam o paralelismo gramatical. Na letra A, na vida, quanto mais erros se cometem, mais aprendemos. Letra B, na vida, quanto mais erros cometemos, mais aprendemos. E na letra C, na vida, quanto mais erramos, mais aprendemos. Parecem frases iguais? Você não consegue notar? Que duas delas desrespeitam o paralelismo gramatical. Então, olhe na letra A. Na vida, quanto mais erros se cometem, mais aprendemos. Parece normal, mas os dois pedaços não estão respeitando a igualdade gramatical. Compare o primeiro pedaço. Quanto mais erros se cometem, usamos a partícula C e usamos o substantivo erros. Quando escrevemos, mais aprendemos, é um pedaço bem diferente do anterior. Compare com a letra B de bola. Na vida, quanto mais erros cometemos, mais aprendemos. Perceba que nós cometemos erros. Usamos o verbo cometer, acompanhado do substantivo erros. E no outro pedaço, mais aprendemos, apenas o verbo. Não temos um substantivo servindo de complemento. E na letra C, na vida, quanto mais erramos, mais aprendemos. Agora, respeitamos totalmente o paralelismo. Por quê? Porque na primeira frase, quanto mais erramos, é apenas o verbo errar. Não temos o se, não temos um substantivo. E mais aprendemos, tranquilo, apenas o verbo aprender. Também não temos a partícula C, nem o substantivo. Conclusão, letra C. Então, vamos definir para você o que é paralelismo em três etapas. Primeira delas, sequência de palavras com individualidade respeitada. É o paralelismo morfológico, em que a igualdade vai se dar entre palavras. Segunda definição, sequência de frases com estruturas gramaticais idênticas. Estruturas gramaticais. É o paralelismo sintático. E terceira definição, sequência de palavras e ou de expressões no mesmo campo semântico. Paralelismo semântico. As três definições são importantes, porque você já tem os três tipos de paralelismo. O morfológico na primeira definição, o sintático na segunda e o paralelismo semântico na terceira. Então, vamos aos detalhes. Vamos ao paralelismo semântico. Leia. A proposta visa beneficiar alunos da rede particular de ensino e escolas públicas. Agora, pare para pensar. Será que os dois pedaços, o primeiro em verde e o segundo em vermelho, estão em total igualdade, em total sintonia? Então, vamos olhar para eles. Para igualar, você tem que construir os dois com alunos ou os dois com escolas. E como é que se faz essa igualdade? Leia. A proposta visa beneficiar alunos da rede particular de ensino e das escolas públicas. Interessante. É o das. Porque quando eu leio e das escolas públicas, o que eu entendo? E alunos das escolas públicas. Então, respeitou-se o paralelismo nesse sentido. E essa falha tem a ver com o sentido das coisas. Daí o nome de paralelismo semântico. Tranquilo? Então, vamos para mais um paralelismo semântico. Leia. A política de cotas tem de contemplar alunos do ensino médio e o ensino superior. Melhorou? Já consegue perceber a desigualdade? Contemplar alunos e, do outro lado, contemplar o ensino superior. Essas coisas estão diferentes. Então, quebrou-se o paralelismo semântico. Vamos igualar? A política de cotas tem de contemplar alunos do ensino médio e do ensino superior. Significa e alunos do ensino superior. Claro que você não repete a palavra alunos. É a famosa elipse. Ficaria feio repeti-la num espaço tão pequeno. Percebeu agora o que é paralelismo semântico? Então, vamos para o paralelismo morfológico. Porque o paralelismo morfológico envolve principalmente o emprego dos artigos. Então, leia comigo. No ensino médio, os alunos devem conhecer os cursos das universidades públicas, situação mercadológica de cada um deles, real necessidade na região. Perceba a diferença. No primeiro elemento da enumeração, nós temos um artigo, os cursos. E depois temos situação sem artigo e real necessidade na região também sem artigo. O que é igualar? Igualar é escrever os três elementos sem o artigo ou sem os artigos. Ou então, escrever os três usando o artigo para cada um deles. Então, leia a igualdade com os artigos. No ensino médio, os alunos devem conhecer os cursos das universidades públicas, a situação mercadológica de cada um deles, a real necessidade na região. Subline. Você tem o O antes de alunos, tem o A antes de situação e o A antes de real necessidade. E isso é que é respeitar o paralelismo morfológico porque envolve o uso dos artigos. Então, vamos para mais uma frase, mais uma construção, para perceber o paralelismo. Agora são as famosas expressões correlativas. Não sei se você tem consciência disso no momento de ler e de escrever. Mas se você usa não só, tem que usar automaticamente o mais também. Pode até variar um pouco, escrever não somente, não apenas, mas do outro lado, o mais também. Bem, preste atenção, é mais, não é mais. Então, leia comigo o primeiro texto. No período de um ano, não só cresceu o número de assaltos e roubos nas grandes cidades, mas também assassinatos por arma de fogo. Um total desrespeito ao paralelismo. E agora? E agora o paralelismo é gritante porque de um lado você tem não só e do outro lado tem também. Não tem, não tem o mais também. E não é só isso. Veja o paralelismo totalmente respeitado. No período de um ano, não só cresceu o número de assaltos e roubos nas grandes cidades, mas também o de assassinatos. Porque na primeira parte, não só cresceu o número de assaltos. Na segunda, mas também o número de assassinatos. São esses detalhes que diminuem a sua redação quando você não tem consciência na hora de escrever. Então, acredito que o paralelismo é um detalhe importante para você que quer garantir nota máxima na redação. Porque de vez em quando você nem tem consciência de que escreve cometendo esse tipo de deslizes. Então, mais um paralelismo com o não só, mas também. Acompanhe. A atitude do Ministério Público foi aplaudida não só pela mídia local, também toda a imprensa nacional. Bem estranha, né? A frase porque há um desrespeito total ao paralelismo. Veja agora a frase perfeita. A atitude do Ministério Público foi aplaudida não só pela mídia local, mas também por... Porque de um lado, não só pela mídia, mas também por toda a imprensa nacional. Então, aí sim, construímos um período com total respeito ao paralelismo. Vamos para a igualdade do quanto mais, tanto mais. Aí a gramática não é tão rígida, mas se de um lado você emprega o quanto mais, pode até não empregar o tanto. Mas a palavra mais tem que aparecer obrigatoriamente. Veja, hoje em dia, quanto mais uma pessoa estuda, ela tem condições de ingressar na universidade pública. Confesse, se você escrevesse uma frase com essas palavras, você notaria que há um deslize? Que há um erro gramatical, a falta de paralelismo? Então, veja a frase perfeita. Hoje em dia, quanto mais uma pessoa estuda, tanto mais ela tem condições de ingressar na universidade pública. Digamos que você não use o tanto, mas pelo menos a palavra mais. Quanto mais uma pessoa estuda, mais ela tem condições de ingressar na universidade pública. Então, vamos para mais um período explorando o quanto mais, tanto mais. Leia comigo. Quanto mais o governo tenta justificar os casos de corrupção, se complica perante a opinião pública. Olhe o desrespeito. De um lado, o quanto mais. E do outro lado, veja que há mais de um desrespeito. Por quê? Porque na primeira parte, você tem o quanto mais o governo justificar ou tenta justificar os casos. Na segunda, se complica. Se você já entendeu o que é paralelismo, você vai dizer assim, ó. Quanto mais o governo tenta justificar os casos de corrupção, mais se complica perante a opinião pública. Sabe que agora, lendo a frase, acho que daria até para melhorar esse paralelismo, tentando uma igualdade com a primeira parte, porque na primeira tem tenta justificar. Tem dois verbos, um deles no infinitivo. E do outro lado, tem o mais se complica. Então, não respeitamos ao pé da letra o paralelismo. Mas, esse segundo período é bem melhor que o período anterior. E agora, o paralelismo do tanto quanto. Acompanhe. Tanto os partidos da base aliada do governo, como de oposição, estão na mira do Ministério Público Federal. É um paralelismo bastante respeitado no dia a dia, porque o camarada usa tanto e depois usa como. O normal seria usar o tanto quanto. Veja agora, tanto os partidos da base aliada do governo, quanto os de oposição. Porque na primeira parte, você tem esse desrespeito segundo aí. Além de não ter o tanto quanto, ter o tanto como, você não tem o os. E tem que ter. Porque tanto os partidos, quanto os partidos de oposição, estão na mira do Ministério Público Federal. São detalhes preciosos que poucos percebem e que, com certeza, vai dar uma nota maior à sua redação. O ora, ora, quer, quer, eu acho que você conhece bem. Acompanhe. O preso comum tem de contar com o Ministério Público, quer para representá-lo ou para sua defesa. É comum esse tipo de atropelo. De um lado, o camarada usa quer, do outro lado usa o o. Mistura, né, as duas expressões. Mas a nova culta é bastante rígida com relação a isso. Ainda mais que você precise escrever e impressionar. Precise escrever de modo técnico. Então, escreva assim. O preso comum tem de contar com o Ministério Público, quer para representá-lo, quer para defendê-lo. Total respeito ao paralelismo dessa construção. Olha, se você diz por um lado, tem que dizer por outro. Acompanhe. Por um lado, existe a tese de que a vida humana começa no terceiro mês de gestação. Muitos defendem que a vida começa no momento da concepção. Parece normal o ponto e vírgula bem colocado. Paralelismo é interessante porque você consegue construir um período com, digamos assim, com aparente correção gramatical. Porque você não erra na pontuação, não erra na acentuação gráfica, na concordância. Por um lado, existe a tese de que a vida humana começa no terceiro mês de gestação. Ponto e vírgula. Por outro vírgula. Até a questão da pontuação. Se você colocou por um lado vírgula, você escreve por outro vírgula. Porque essas vírgulas que isolam por um lado e isolam por outro, elas não são obrigatórias. Mas se você usou na primeira parte por um lado vírgula, na segunda você diz por outro vírgula. E é assim que você respeita o paralelismo. Bem, você agora descobriu que é paralelismo. Então, descubra muito mais a respeito de redação, inscrevendo-se no meu canal no YouTube. Lembre que nós temos uma turma online totalmente dedicada a quem vai fazer concurso ou a quem vai fazer vestibular. Com aulas simples e eficientes, com informações seguras, com o plantão Tira Dúvidas. E o acesso pode ser gratuito e pode ser pago. Não há problema nenhum. Porque nós comercializamos. Não é um curso de língua portuguesa. São vários cursos completos, incluindo três do português básico. Português básico 1, 2 e 3. Para você que realmente quer fazer a diferença. Para você que quer gabaritar a prova de língua portuguesa. E que quer melhorar o seu desempenho em redação. Até a nossa próxima aula.